Vamos dar início a esse provador de hoje? Vamos? Já vou adiantar que não vou mostrar muitas coisas aqui, tá, gente? Eu vou deixar pra mostrar pra vocês no dia da live todas as novidades. A minha curadoria, a minha seleção que eu fiz aqui hoje, já montei várias propostas de look de acordo com as macro-tendências, o que vai vir por aí, né, de primavera-verão. E a Reni tem muita coisa bacana. Então, hoje, eu tô aqui pra mostrar algumas propostas e pra vocês aproveitarem também o cupom de 15%, né, gente? Que vai até hoje, às 18 horas, só funciona através do meu link, tá? O cupom é o FRAN, pras compras acima de R$199, vocês têm 15%, gente. Olha que maravilha. Então, é isso. Já garantiram essa calça maravilhosa, essa bolsinha também. Ah, o cropped da ateliê não entra, tá, gente? É o valor cheio mesmo, normal. Primeiro look, vestido da Marfino, com essa estampa aqui, gente. Vestir, sim, é uma das tendências que vai continuar, né, é uma estampa clássica. Dá pra ser usado em diversas estações também, né, tanto no inverno quanto no verão. Reparem que os tõezinhos estão nesse tom pastel, sabe? Que vai usar também tanto o coloridão, né, que o verão tem que ter, e também esses tõezinhos assim, mais tranquilinhos. O vestido, ele tem um nozinho aqui, que deixa o decote bem bonito, tá vendo? Tem uma aberturinha bem sutil, que é o cut out, que é outra tendência também, que vai, gente, continuar, que são as aberturas, né, não, aquela, ter essa pegada sexo também, nas aberturas, nos cortes, é, nos vestidos também, que tem essa informação romântica, né? Não só no vestidão preto, né, naquela coisa noite, não. Dia a dia a gente vai conseguir usar os cut out de uma maneira, assim, mais sutil, uma aberturinha aqui em pontos estratégicos. O vestido, ó, ele abre em ar, ele ia vazer, né, gente? Coloquei com uma rasteirinha novidade nesse tom de azul bique, olha só, gente, cor, né, no pé, com douradinho ali, pra trazer um brilho bem fresquinha. Ela 38, tá, gente? O vestido, manga bufante, tem elástico aqui, olha, pra você suspender, colocar mais curtinha a manguinha, deixar, assim, mais compridinha, do jeito que eu coloquei aqui. Ó, a bolsinha no tomzinho off, e assim ficou muito pronto, gente. Dá pra usar em várias ocasiões, né? Um almoço de domingo, um aniversário, um batizado. Lindo, né, vestido, gente? É aquela peça, você não precisa pensar. Coloca ele, você já tá arrumada. O tamanho que eu tô usando desse daqui é o M, ele tem fecho aqui na lateral, tá, gente? O tecido dele é muito leve, bem fresquinho, ó. E não ficou transparente, eu gosto sempre de mostrar pra vocês, ó. Agora, outro look completo, né, que é o macacão, que não precisa ter muito trabalho na hora de se vestir. Coloca um macacão desse, gente, você vai tá super alinhada e perfeita aí pra qualquer ocasião também. Aqui eu coloquei com uma sandalinha pra fazer um ar mais sofisticado. Mas, claro, gente, com todo conforto, olha só o salto. Que delícia, gente. Eu já fiz provador dessa sandália aqui pra vocês várias vezes. Eu sempre coloco nos looks. O tamanho que eu tô usando dela é o 38. A mãezinha dela tá normal. O preço dela é 139,90. Agora vamos falar desse macacão. Um tom neutro, né, gente? Aquele tom que nunca sai de moda, independente, né, das tendências ou não. Só que parece que ele é estampado, né? Não vai vir muito estampa. Claro, vai ter peças estampadas, né, se tratando do verão, né, que é uma estação alegre, a primavera também. Nesses tons neutros, gente, a gente vai encontrar muito isso aqui, ó. Textura, bordado. Esse macacão, ele tá incrível porque o tecido também é muito leve, fluido. Tem a gola de camisa, aqui o botão na frente. E aqui o fecho, ó. Como se fosse de calça mesmo. Tem um zíper e tem um colchetezinho. Bolsinho, ó. A barrinha dele vai afunilando, né, que é aquele modelinho cenoura. E olha como é que ele vestiu na parte de trás. Tem elástico ali na cintura também, gente. Que dá conforto e vestibilidade. Manguinha comprida, mas se você quiser, você pode dobrar. O tamanho que eu tô usando é o M. E a bolsinha, que super combinou aqui, ó. Tem uma vibe, assim, bem... É... Rústica, né, que combinou aqui. Eu amo neutro. O marrom, né, sempre dá um contraste bem bacana. E as peças combinam. E sem contar que a florzinha, gente, é marrom. Combinou muito aqui com essa bolsa. E aí, gostaram desse macacão? Tá perfeito, né? Marfino, gente. Lindo, lindo, lindo. Macacão não era marfino. E sim cortele, né? Vamos colocar as marcas direitinho aqui pra vocês. Próximo look. Aquele cair na tinta monocromático. Que, gente, isso aqui é infalível pra quem quer alongar a silhueta, né? Que você tem um bloco de cor, né? E olha que lindo esse verde. Tá perfeito. É um verde bandeira que vai continuar também. Cores, cores verão, tudo a ver. O tecido é muito gostoso. Não pinica, não é desconfortável. O delinho da calça, ó. Cenoura que veste super bem. Agora, lembra que eu falei pra vocês que não vai vir muito estampado? E sim textura. Olha essa textura. Tá vendo? Vocês conseguem. Deixa eu mostrar pra vocês. Espera. Olha isso aqui, gente. Eu tô vendo muito isso nas coleções de várias lojas, né? E a Rene, lógico, não ia ficar de fora. A blusa, uma gracinha, tá vendo, gente? Ó, manguinha curta. Essa daqui que eu tô usando é a P. Pode colocar por fora. Inclusive, são peças, né? Coringonas, versáteis. Que você vai conseguir usar com outras peças que você tem no guarda-roupa. E outra coisa, gente. Uma tendência que já é muito antiga, mas vai continuar. Que é o color blocking, né? Que é a mistura de cores. Você pode usar aqui o verde com laranja, com rosa. Não tem regra, tá, gente? Vocês podem misturar aí com as outras cores que vocês têm no guarda-roupa. Que isso vai ficar maravilhoso, tá? Aí você tem que ver o que você gosta mais. Qual é a cor que você gosta mais. Se joga nas cores. Olha aí. Como é que vestiu super bem. Tamanho M da calça. Ficou perfeita da blusa P, tá? Quebrei aqui com essa sandalinha que é super tendência vibes Prada. Bolsinha, ó. Textura também. Texturas pra todos os lados. Croco. Mas dá pra substituir por um tênis. Dá pra colocar uma sandália de tira, uma rasteirinha. Outra... Sandália fina também. Colocar um cintinho aqui. Porque tem passante. Gostaram desse look, gente? Eu amei. Essa sandália foi o meu tamanho certinho. Esse aqui é um outro modelo que é o da Via Marte, ó. 38. O tamanho que eu tô usando. E ficou perfeita. Ela é... Tratorada, gente. Linda, olha. Super confortável também. E a cor dela combina com tudo, né? Mais um macacão. Trouxe looks práticos, gente. Que não precisa pensar muito. Esse modelo aqui tá lindo. Ele é da Cortelli. Ele tem... Essa manguinha aqui que é super diferenciada. Conseguem ver? É tipo uma sculpte. Que dá uma equilibrada no volume que a gente tem aqui no quadril. Pra quem tem um quadril igual o meu. Eu vou deixar até aqui na tela as minhas medidas. E nessa estética, gente. De barbicor. Que é o tom de rosa. Que vai continuar assim. Não só no vibrante. Como também nesse aqui, ó. Clarinho. Rosa da Noninho. Tá vendo? E eu achei ele super alinhado. É linho o tecido. Aí pra dar uma quebrada nesse romantismo. Olha isso. Olha essa sandália. Que linda, gente. Solado dela também. Tratorado. Com essa corrente na frente. E essa bolsinha que eu já mostrei pra vocês. Aqui nos provadores. Eu amei do jeito que ficou assim, ó. Me conta se vocês gostam. Desse jeitinho, ó. Característico de alfaiataria, né. Uma peça alfaiatada. Tamanho que eu tô usando desse. Não é o M, gente. É o G. Eu achei a modelagem dele pequena. Pra ficar certinho, ó. Teria que ser o G mesmo. Porque o M, eu até experimentei. Ficou agarrando aqui na perna. Não ficou legal. Barrinha ali, ó. Dobradinha italiana. E os botões. Todos encapados. Mais detalhes, ó. Eu adorei, gente. Bolsinha. Corrente dourada. Que super combinou com a sandália. Mas dá pra fazer uma proposta casual. Colocando um ternizinho. Uma sandalinha. Um saltinho. E é isso. Vou mostrar mais detalhes da sandália pra vocês, ó. Ela tem amarração. Tamanho 38. Ficou certa. Eu tô completamente apaixonada por essa sandália. O preço dela é R$159,90. Mais um conjunto. E olha que lindo esse também. Ele tem assimetria do jeito que eu gosto. Ó. A blusa de um ombro só. Tecido super leve. Fresquinho pro verão. É uma mistura aqui, tá, gente? Tem um linho. Acho que tem... Deve ter o algodão também aqui na composição. A blusa eu peguei a M. R$139,90. A saia também foi M. Preço R$179,90. A saia, ó. Ela é longa. Tem o forro na parte de baixo. Conseguem ver? E olha esse barrado dela. Essa estampa aqui. Incrível, gente. E ela abre em A também. Eu achei, assim, muito romântico. Gente, conjunto. Podem apostar. Vai usar muito. Não é cafona, gente. Pelo contrário. Fica muito moderno. Eu gosto muito. A sandália. Olha a outra tendência aqui. Gladiadora. Gente, a Rene acompanhando tudo, né? Super por dentro das tendências. Tem um detalhezinho douradinho. A linha que eu tô usando R$38,00, tá, gente? Ó. Ficou certa. Preço dela é R$119,90. Tem outras opções de cores, tá? Desse modelinho aqui. Pra quem quer entrar na tendência das gladiadoras, como eu usei muito isso, gente. Tá voltando com tudo, né? Bolsinha, ó. A mesma. Pra combinar com a sandalinha e também com os detalhes que tem aqui. Podem apostar nos conjuntos. Porque são peças versáteis, né? Você vai poder usar tudo separado. Isso aqui com uma calça jeans vai ficar ótimo. A saia com uma blusa azul. Até mesmo aquela rasteirinha azul que eu mostrei vai ficar lindo. Ou com uma blusa branca. É isso. Ah, deixa eu mostrar a parte de trás. Acho que eu já mostrei, né? Olha que lindo. Eu adorei, gente. Conjunto. Você não precisa pensar muito, né? Você tá pronta. Isso aqui é almoço de domingo também. Batizado. Aniversário. Um passeio ali na beira do mar. No calçadão. Com esse look aqui, eu tô me sentindo bonequinha de luxo. É um vestido de viscolinho, me parece, tá? Ele é da Collection. Novidade. Olha o recorte que eu falei pra vocês. Que vai ter muito na primavera, verão. Olha esse lacinho, gente. Que coisa fofa. Tem bolso. O comprimento dele é mini. Que também tá dentro das tendências. É o comprimento mini e o max, tá? O tamanho que eu tô usando desse daqui é o M. E eu achei que ficou apertado demais aqui no meu busto, tá? E ficou curto. Eu tenho 1,72 de altura, tá, gente? Até que aqui na frente eu não achei, não. Mais atrás, tá vendo, ó? Ficou curtinho. E aqui ficou me sufocando. Ficou bem, bem apertado. Atrás não tem lastex. Ele tem um zíper. Eu adorei essa ideia aqui, olha. Do bolsinho. Coloquei essa sandália e essa bolsinha aqui. Gostaram? E é claro que não poderia faltar a alfaiataria, né? Mas uma estética barbezinha. Gente, eu tenho esse blazer aqui junto com a calça, tá? Da Cortelli, no tom azul. Tem também a calça, se vocês não quiserem, a bermudinha. É um look alfaiatado. Mas com aquela pegada high-low, né? Que sai da seriedade. De usar aí o terninho, né? E você coloca com uma sandália rasteira ou um tênis. E aí fica super moderno e estiloso. Eu tô com uma blusa por baixo. Na verdade é um cropped. Ele é ribana e ele é todo assimétrico. Olha isso, gente. Ele também tem um tonzinho claro. É bem confortável. Abraça, assim, o corpo. Coloquei desta forma. A bermudinha, ó. Tem a cintura alta. E esse cinto aqui bem largo. Com uma fivela retangular. Bolsinho. Tamanho que eu tô usando 42, tá, gente? Achei a modelagem desse short aqui pequena. Achei a modelagem pequena. Mas o 42 ficou perfeito. Olha aí. Tem uma preguinha também. E ele tem bolso atrás só de um lado, tá vendo? Olha o comprimento, gente, ó. Na medida. E alfaiataria diferenciada. Que eu adoro isso. Agora ela tá vindo em cores. Vai continuar, mas a gente vai conseguir ver de uma forma bem diferente o modo de usar. Inclusive, gente, usando naqueles lugares que você nem imagina. Já ficou uma dica e um spoiler da live. Então, vocês não podem perder, tá? O blazer tamanho 40. O mesmo tamanho do outro. Os botões são orgânicos. Nesse tonzinho, assim, de... Como se fosse uma cor onyx. Tô com dourado. Mas, ó. Combina, tá, gente? Eu adoro misturar também as cores, os materiais. Ó, deixa eu mostrar outra cor pra vocês. É um beijezinho, tá vendo? E ela tem esse recorte. É da Blue Steel. O tamanho que eu peguei foi o M. Ficou ótimo. E, pra quem não gosta de bermudinha e não quer usar, também tem a calça, ó. Um tonzinho rosa, que é o conjunto. Deixa eu... Vou colocar pra vocês verem no corpo. Porque eu tenho esse conjunto no azul. Já que eu coloquei a calça, já estilizei o look todo, né? Coloquei até um tênizinho, gente. E eu amo essa estética aqui com tênis. Sabe? As peças de alfaiataria que quebra, gente. Deixa moderno. Mega estiloso. A calça tamanho G. Ela tem a cintura alta. O mesmo botão, tá? Orgânico. Passante. E olha esse recorte aqui no bolso. É cortele, tá? Ó, a parte de trás. Alfaiatadinha, direitinha. Tem elástico aqui na cintura. Na parte de trás. Então, bem confortável. Passante. E é isso, gente. Gostaram? Eu gosto muito disso. Sério. E o tênis? Tamanho normal. 38 que eu costumo usar. Ficou certinho no meu pé. Ele tá no precinho, gente. 159,90. Eu amo os tênis daqui da Rene. E sem contar, gente, que eles têm uma aspiração aí do Air Force One. Bem estiloso também. A blusinha vocês podem substituir pela clarinha também, se vocês quiserem. E o bonazinho. Que graça. É isso, gente. Finalizado o provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Usem meu cupom FRAN através dos links que eu coloquei aqui. Que vai até hoje. 15% off. Acima de 199, tá bom? Não percam.